5 motivos para se ter uma poc 110 eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu tenho uma ok então vamos por 5 motivos vamos do maior para o menor por ela ser uma moto agora injetada confere como é que está o ronco dessa moto agora confira aí esse trecho desse vídeo com esse ronco essa é massa em cancadrão ó cortezinho quarto motivo por ela ser uma moto muito leve ela é ótima para empinar para dar grau para quem gosta ae rica coisa linda famosa samara a gente muito das coisas que eu estou falando nesse vídeo não repito em casa ou para ser melhor na rua porque moto pilota na rua né ó aqui na cabeça não se esquece de se inscrever no canal caso não se inscreva e compartilhar com alguém que você gostaria de ver esse vídeo vamos para o terceiro lugar confira comigo esse vídeo dessa moto dando pau em uma 150 parece mentira mas a bichinha é braba ae 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 hugo o uou ae ae engrenho ae Limitou Mas tá feito um pouquinho Eu já volto Eu precisava limitar só na última ladeira Limitou 137 A 110 aí é prada Ficou na lona 150 aí não pode com a 110 Top E agora vamos para o Segundo motivo É muito econômico Você bota aí Dez horas de gasolina Você roda quase a semana inteira A bicha É ótima E o primeiro Segundo é primeiro É porque Ela é uma moto bonita Acho ela é uma moto bonita Então é nóis Se gostou dessas dicas Se tem um motivo Se tem uma 110 e 100 likes Não esquece Se inscrever E comenta aqui embaixo Cara Comenta aqui Se quer que eu faça um vídeo Também das Cinco motivos Para não se ter uma 110 É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau